Música 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 Bom dia Bonjour Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Música 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 Tá legal? Essa aí Música 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 Vamos lá, rapaz. Gravando a gente lá. Então o macate no pé já era. 6. 18. 19. 19. 18. 1. 7. Tudo bem? Aponte o banco. Airaia... Airaia. Airaia. Airaia... Airaia... Airaia. Airaia... Airaia. Airaia. Vai lá. Agora, vai lá. Airaia! Vamos, vamos! A bola! A bola, caralho! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, ligado! Vamos! Vamos! Obrigado! Vamos! E os outros dois. Decide bem! Boa! 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 Isso aí! Fica bem! Boa! Veja o primeiro pra ele! Beleza hein Léo? Boa! Final da samba! Isso aí! Diago Nailá! Entra mais! Entra aí você! Beleza? Trau ele! Boa! Foi na boa roupa e paga! Boa! 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 Boa Matheus! É fixa e dá o passo pra dentro! Beleza! 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 Segunda! Segunda! Boa! 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 Beleza! Decide bem! Cá! Todo cá! É nem tê! Têm... Emina por cima! Têm alebra gravado! Emina por cima... 11 desgiu! 11 desgiu! Têm ao eh... Aqui leva, põe na liga, joga, tente, vem, cara! Isso! Começa, começa! Beleza, comece, comece!